O que é importante a gente falar sempre, a gente gosta de falar muito nas formações, quando a gente vai falar tanto para gestores como para educadores, isso que o Theo falou, a partir de agora, com todo esse trabalho de revisão institucional, de pensar um novo modelo de contrato para o que começa agora. Mas a gente tem todo um acervo aí, de não sei de quantos anos, que tem coisa que está parada, inclusive, que não foi pensado nisso, não sabe que licença que tem, tem gente que tem só a instituição, mas não sabe qual é o autor. O que a gente faz com isso? A gente põe, a gente usa, a gente publica, gente. Nós temos que publicar, não tem muito o que fazer, não dá para a gente não fazer. É melhor arriscar, é melhor fazer. Se o autor vier atrás, a gente explica. Se a gente conseguir comunicar com o autor, melhor ainda. Porque é um uso aberto que a gente está pretendendo fazer. Vou dar um exemplo para vocês da Secretaria Municipal de São Paulo. Quando foi lançado o decreto, São Paulo tem um decreto municipal, que foi o executivo que implementou. Foi em 2011. Na época, quando o secretário, que está hoje na pasta, na nova gestão, que tem uma visão muito bacana mesmo dessa questão do bem comum, bem público, da educação, quando ele conheceu o movimento réia, na hora ele falou, nossa, tudo tem que ser réia do que a gente está fazendo. Vamos criar um decreto. Todo o departamento jurídico juntou na sala dele e começou a falar, mas espera aí, secretário, não dá para criar um decreto? Porque dentro do material XYZ, tem um trechinho de uma música, ou tem um poema tal que vai vencer o direito autoral. e tanto, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer, eu quero ver se alguém vai processar a Secretaria Municipal de Educação, porque nós estamos colocando isso abertamente. Até agora não aconteceu. Desde 2011, o decreto está aí. Foi uma ação, é uma ação de gestão, né, gente? Que tem uma hora que a gente tem que fazer. Claro que a gente começa a consertar de agora, ajustar de agora, mas tem todo um legado que não dá para perder, que foi um investimento público nisso. a gente tem que fazer.